Ozeca 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 Meu coração cabe todo brasileiro, em cada canto eu trago o pra te amar. Já soltei pipa pra dia e rodei mião, a facota de Douro, São Jorge e Davião. Um punhado de doçura, minha direção, era certo de achar a quarta-feira. Tem mais de onde nós morríamos, a madrinha e a trama-rigueira. No sagrado cacique de gama, o azul infinito, sua paixão, o lito aberto de felicidade. A velha banda praça com carinho, gente da gente, essa é a pagocha. Deixa a vida me levar, de carroça onde vem, no final se encontrar, meu parceiro em xerém. Hoje vou pra rodear, com esse palma, só crente que o peste já do céu. Deixa a vida me levar, de carroça onde vem, no final se encontrar, meu parceiro em xerém. Hoje vou pra rodear, com esse palma, só crente que o peste já do céu. O Zerka, onde anda você, compadre, tô morrendo de saudade, guiado pela fete, procurei, bebendo com os palandos da cidade. Pensei te encontrar, meu presidente de ouro, já é que é Suárez, deixei a Santa Bela, porque ganhou. Olha o meu frio, Suárez! Uma prateada, com os palandos da cidade. Presidente! Pensei te encontrar, meu coração, meu coração, meu coração, meu coração de todo brasileiro. Pensei te encontrar, meu coração, meu coração, meu coração, meu coração, meu coração, meu coração, meu coração. Pensei te encontrar, meu coração, meu coração, meu coração, meu coração, meu coração, meu coração, meu coração. E a camarineira No sagrado cacique Digamos O azul infinito Sua paixão Um livro aberto de felicidade Até levantar o abraço Com carinho Gente da gente, a Zeca Pagodinho Deixa a vida me levar De carroça ao trem No quintal fui encontrar Meu parceiro em xerém Hoje vou pra gojear Com esse plano Sou grande que o festejão Deixa a vida me levar De carroça ao trem No quintal fui encontrar Meu parceiro em xerém Hoje vou pra gojear Com esse plano Sou grande que o festejão Deixa a vida me levar De carroça ao trem No quintal fui encontrar Meu parceiro em xerém Hoje vou pra gojear Com esse plano Só o grande rio festejando O samba Com o beca Onde anda você? Que beleza, grande rio!